E no segundo dia de visita oficial à Rússia, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente Vladimir Putin. Eles assinaram uma série de acordos para intensificar as relações entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente da Rússia no Kremlin. Dilma, que completa 65 anos, ganhou flores de Vladimir Putin. Eles firmaram parcerias nas áreas de defesa, educação, tecnologia, inovação e organização de eventos esportivos. Em discurso ao lado do presidente russo, Dilma afirmou que o Brasil é contra uma intervenção militar na Síria. Ela voltou a criticar as medidas de austeridade econômica da Europa e disse que pediu a Vladimir Putin o fim do embargo à carne do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso, que já dura um ano e meio. Para reafirmar a importância da parceria entre os dois países, Dilma contou uma história da Copa de 1958 na Suécia, quando o Brasil enfrentou a Rússia na semifinal. O técnico Feola deu instruções à Garrincha sobre como ele deveria fazer o gol. E o jogador perguntou, o senhor já combinou com os russos? A presidenta parafraseou o craque. E eu quero dizer aos senhores que eu vim aqui combinar com os russos, dessa vez. Aplausos Aplausos